Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 trazendo para você diversas dicas de Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos falar sobre aquele trade que sempre funciona além desse trade, nós vamos falar também sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos vamos analisar o mercado e dar aquelas dicas de trade para você ganhar coins nos próximos dias então, se você é novo por aqui e não quer perder mais nenhum conteúdo mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo e se quiser dar aquela força deixa o seu like porque ajuda demais, beleza? então, bora para o nosso conteúdo eu quero mostrar para você aqui algo bem interessante que é o seguinte no dia de ontem, no domingão, nós fizemos uma live e eu passei lá algumas dicas de trade para a galera principalmente para aquela galera que está começando e para aquela galera que tem menos coins nós fizemos uma análise do mercado e para essas pessoas eu indiquei cartas ouro não raro de preferência, de preferência defensores e daí eu já listei algumas para poder ir testando o mercado eu consegui vender algumas, não vendi todas, claro porém, teve pessoas que listou muito mais do que eu e consegui um resultado bem expressivo eu estou falando da galera lá do grupo do curso Foot Trade Milionário deixa eu minimizar a nossa tela do console para você e vamos lá no grupo do Foot Trade Milionário então, olha só, temos aqui o Lucas que vendeu algumas cartas mais cartas aqui do Lucas olha só, vendeu o Yerai por 1900 coins vamos ver o que mais que a gente tem aqui temos o Trade do Cesar repare que é basicamente o mesmo filtro que eu utilizei porém, algumas cartas diferentes, né? e temos aqui o Regis que conseguiu vender bastante coisa bastante coisa mesmo porque, olha só, ele listou 66 cartas dessas 66, mano, ele vendeu 61 cartas então assim, todo esse trade a gente fez em live ontem por isso que é muito importante, se você não é inscrito aproveite para se inscrever, ative as notificações para você ficar por dentro do que nós estamos fazendo beleza? vou aproveitar que estou aqui na tela do navegador eu vou no Footbeam para te mostrar algo importante ok? não é interessante, mas é algo importante eu demorei um pouquinho para poder gravar esse vídeo porque as duas, as 14 horas, horário de Brasília que é quando geralmente a EA está postando o conteúdo ela não mandou absolutamente nada então assim, eu fiquei na dúvida, pô, será que ela vai mudar? será que ela vai colocar as 15 horas novamente? ou será que hoje ela não vai mandar nada? e realmente ela não mandou, ok? o que, galera, não significa que é ruim o problema é que o pessoal acostuma-se com uma coisa e acha que aquilo dali vai ser um padrão para o resto da vida e não vai, ok? o fato da EA não ter mandado nenhum DME nem um conteúdo novo hoje vai fazer com que o mercado dê uma respirada beleza? então o que nós vamos fazer agora? nós vamos fazer aqui uma pequena análise do mercado perceba que os 83, né? já começam a baixar de preço deixa eu ver aqui eu vou olhar no console para ver se aquele DME de garantia informe ainda está ativo eu acho que não, né? melhoria a icon médio lembranças do foot ó, realmente aquele DME acabou às 14 horas ok então agora a tendência é o que? é o mercado começar a baixar o mercado de 83 o mercado de 84 é claro que não vai abaixar de uma hora para outra ok? vai abaixar mas não vai abaixar de uma hora para outra o mercado de 85 ainda vai demorar mais um pouco porque aquele DME de lembranças do foot ele ainda vai demorar dois dias para sair de circulação então assim 85, 86 e 87 são cartas que ainda tendem a estar um pouco mais caras tá? não vão estar tão caras quanto no dia de ontem mas vão continuar um pouco mais caras então assim a nossa visão para trade nesse momento ela se volta para as cartas de overall 84 e as cartas de overall 83 e as cartas de overall ouro não raro que é aquele trade massivo que nós já estamos acostumados beleza? para aquela galera que tem um número maior de coins vamos ver como que está o mercado um pouco diferente é um mercado bem interessante também vamos aqui no Team of the Weeks 4 e aí nós temos o Paul Lopes ontem a gente conseguiu pegar no lance abaixo de 22 mil coins tá? então assim é uma carta que já começa a subir de preço acredito que ela vai bater ali os 30k mais rápido do que eu imaginava e eu investi nessa carta tipo uns 4 milhões acredito que vai dar muito bom pode ser que não dê tão bom assim? pode ser mas é um risco que eu corri né? porque levando em consideração a nossa conta rumo ao time dos sonhos eu preciso fazer trades agora que são um pouquinho mais avançados que são um pouquinho mais ousados então a gente tem que arriscar um pouco mais Lázaro o que você me recomenda a fazer agora? no momento cara eu aconselho que você faça o seguinte pega algumas cartas tá? de preferência overall 84 ou 83 de preferência 84 como por exemplo como por exemplo vamos pegar aqui o montinho pegar o montinho e aí você não vai levar em consideração a precificação que está aqui no Futebin não porque o Futebin ele sempre vai estar tipo 40 minutos uma hora atrasado com relação ao preço real da sua plataforma tá? e aí faz o seguinte tenta comprar essa carta 500 mil coins mais barata é fácil? não cara se fosse fácil todo mundo estaria fazendo esse trade e aí você vai ser mais inteligente do que isso ao invés de você focar no João Moutinho porque eu já falei aqui no vídeo e vai ter outras pessoas fazendo a mesma coisa você faz o que? vai lá pega outra carta de overall 84 de boa liga de boa nacionalidade e foca fazendo esse trade vai ser fácil? não você precisa ter bastante tempo para fazer esse tipo de trade ok? se você tem bastante coins eu acho que as melhores opções são o Hugo Amálio e o Paulo Lopes aqui até 25 coins até 25k vale a pena você pagar nessa carta acima de 25k eu já não recomendo tanto assim beleza? falamos sobre o mercado tendências para os próximos dias não temos tá? até então a EA não se pronunciou no calendário nós não temos um evento próximo então a gente vai ficar em termos de conteúdo a gente vai ficar a Mercedes da EA em termos de trade a gente vai continuar analisando o mercado para vermos o que pode pintar espero que apareçam algumas coisas interessantes principalmente na próxima seleção da semana tá? a gente vai trazer vou trazer no vídeo de amanhã algumas coisas que podem de repente ser uma previsão da seleção da semana que nós vamos ter não sei vamos tentar descobrir isso daí beleza? vamos lá então galera para a nossa conta rumo ao time dos sonhos peraí que eu tenho que atualizar ok? eu vou logar aqui pelo navegador porque vai ser muito mais fácil do que se eu for logar pelo console beleza? vou ter que mudar de conta sair do ultimate voltar para o ultimate vai dar muito mais trabalho ok? então logamos aqui na nossa conta o time vocês já sabem o nosso elenco o nosso humilde elenco de 15 milhões é um elenco muito bom jogamos a WL ontem e fizemos 11 vitórias com 2 derrotas 2 derrotas extremamente injustas dava para a gente ter buscado mérito do adversário sempre cara não tem como tirar o mérito do adversário seu adversário não estivesse jogando a gente teria ganho fácil entende? então assim a gente não pode tirar o mérito das pessoas se a gente tivesse se esforçado um pouquinho mais tivesse buscado entender mais o jogo talvez tivéssemos conseguido o resultado melhor tá? como eu estive bem ocupado durante esse fim de semana tive que resolver algumas coisas eu acabei optando por não jogar todos os games não fazer os 30 jogos fiz apenas os 14 e abri mão deixei pra lá peguei apenas a classificação pra gente trazer no próximo fim de semana uma cobertura completa da WL e também os melhores momentos durante a semana tá bom? é um conteúdo que eu quero muito trazer pra vocês no canal porque eu acredito que eu tenho bastante potencial em termos de Ultimate Team beleza? perceba que nós estamos aqui com 354 mil coins como eu disse é praticamente tudo investido aqui no Paulo Lopes e no Hugo Malho a maioria Paulo Lopes muito mais Paulo Lopes do que Hugo Malho propriamente dito tá? ó bastante coisa aqui aqui chega alguns Hugo Malho lucro de transferência como que nós estamos? eu sei que é uma curiosidade que vocês têm também amigos estamos com estamos com 19.832.000 cara será quando que a gente vai chegar nos 20 milhões? será que essa semana a gente chega nos 20 milhões? tá um pouquinho complicado porque como eu lotei a minha lista de de transferência é vai dar um pouquinho mais de trabalho mas eu vou me esforçar para fazer um trade massivo e chegar aí aos 20 milhões porque eu tenho certeza que vai ser muito comemorado aqui no canal por todos nós beleza? se você não fez trade tá? se você não pegou as nossas dicas aí cara infelizmente você deixou de lucrar muito muito mesmo tá bom? então fica atento às nossas próximas dicas porque eu sempre trago as dicas e trago o resultado não importa se vai dar certo ou não o que importa é a transparência e a continuidade da estratégia beleza? tem que ser perseverante porque uma hora vai dar certo eu vou ficando por aqui vejo você no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau